Amém queridos, graças e paz, você está na quarta-feira, estamos reiniciando há três semanas o culto da quarta-feira e hoje eu quero falar com a igreja a respeito de proteção espiritual, o salmista diz, como em volta de Jerusalém estão os montes assim o Senhor está em volta do seu povo, são ameaças, são investidas malignas, eu acho que se o apóstolo Paulo estivesse hoje escrevendo a sua carta aos Efésios, ele falaria assim, tomai sobre vós o escudo da fé com o qual podereis apagar todo lança-chamas do diabo, existe uma maneira muito cruel do inimigo investir contra as nossas vidas de uma forma sutil e você precisa saber hoje que existe um lugar de esconderijo, existe um lugar de proteção eu quero falar sobre a sombra do Todo-Poderoso, como se fossem asas em cima de filhotinhos num ninho há uma proteção que ela jamais vai cair, nunca, nunca será retirado da sua vida Pedro, na sua primeira carta, ele fala capítulo 1 verso 3 a 5 bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança que jamais, jamais poderá perecer, há uma segurança nessa palavra da Bíblia existe uma herança para mim e para você, que não será retirada, ela não pode perecer, ela não pode morrer ela não pode ser desativada, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus você é protegido, você é protegido, você é protegida pelo poder de Deus até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo a sua salvação, se você permanecer em Cristo, não precisa ter medo nenhum naquele dia o Senhor vai separar as ovelhas para a direita, os bodes para a esquerda e diz a Bíblia o seguinte, ninguém será esquecido, existe uma marca em mim e em você nós pertencemos a Deus e o nosso Deus é protetor o nosso Deus, Ele nos guarda, e quando a Bíblia fala isso, a Bíblia não mente existe uma firmeza das mãos do Senhor, salvo 125 eu acabei de citar, assim como estão os montes à roda de Jerusalém assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre em volta eu fui pregar numa cidade, no interior de Fortaleza isso foi no ano, se eu não me engano de 2018 eu tinha voltado, eu tinha ido pregar na Alemanha preguei na Alemanha, na Itália, na República Tcheca, na Suíça eu não queria mais, eu estava cansado, eu fiquei lá uns 20 dias, 20 e poucos dias e aí um pastor, um casal pastor, um amigo, pastor vem, vem, vem eu falei, não vou, não vou, não vou, vem, eu tive que ir e fui lá, eu ainda não era pastor aqui da igreja e eu preguei, quinta, sexta, sábado, domingo fiquei mais dois dias ali, perto de Fortaleza, é um balneário fora, fora de Fortaleza na verdade, em outro município aí quando foi na quarta-feira, eu ia embora na quinta o pastor me ligou, pastor, você prega de novo na quarta-feira? falei, prego, ainda fui pregar mais um dia então eu descansei segunda e terça e fui pregar, naquela noite ele tinha convidado todos os pastores do seu ministério para estar num culto de uma determinada denominação e no final do culto, no final nada no meio do culto no meio do culto, aliás no início do culto o camarada que estava no último banco o último banco se levantou e ele veio contra mim com uma fúria ele falou assim o que você está pensando? mas gritando na igreja você está pensando que você pode mexer com o inferno? essa igreja aqui é minha um endemoniado falando mas assim, aqui, na frente da gente e eu vou matar o pastor fulano e a pastora ciclana ele vem para cima de mim e quando veio para cima de mim só deu tempo de eu falar eu te repreendo em nome de Jesus aquele moço caiu de costas ele estava armado o revólver dele estava na cintura caiu os diáconos já chegaram pegaram ele e aí você vê a maneira como Deus ele de uma maneira assim muito dedicada ele cuida da nossa vida você não precisa temer isso você não precisa temer o mal existe uma promessa de proteção sabe aqueles montes quando você vai a Jerusalém existe um sistema uma cadeia de montanhas que estão lá desde que Jerusalém é Jerusalém até hoje e até o dia final como os montes estão lá inabaláveis assim o Senhor está em volta do seu povo protegendo o seu povo existe esse caráter protetor de Deus em Zacarias é um texto lindo 2.5 eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor declaro o Senhor e dentro dela serei sua glória você imagina aqui uma muralha uma cortina de fogo em volta de mim em volta de você não fique imaginando que o mundo espiritual não percebe isso porque percebe percebe uma proteção que é impenetrável não há como como você ser atingido a não ser que você mesmo toma a escolha de se afastar de Deus esse salmo 31 diz em ti Senhor me refugio se você viu aquele filme refúgio secreto ou leu o livro foi um livro que foi muito lido quando eu era adolescente ou jovem e estava no segundo grau os professores além de mandar a gente ler aquelas obras de Machado de Assis você deve ter passado por isso ele também tinha uma professora que não era de literatura que deu para a gente o refúgio secreto e diz assim o salmo 31 em ti Senhor me refugio nunca permitas que eu seja humilhado livra-me pela tua justiça inclina teus ouvidos para mim vem livrar-me depressa ser minha rocha de refúgio sabe uma rocha onde você entra dentro de um buraco e é um local assim que tem uma firmeza uma dureza o exército terrorista da Síria o exército do Estado Islâmico se escondeu há anos anos dentro dos buracos das montanhas da Síria você viaja hoje por alguns países agora eu me lembrei da Suíça eu me lembro de eu descendo de volta para a Itália e aí nós passávamos ali pelos Alpes e você via buracos dentro das rochas eu perguntei para aquele irmão ele era alemão mas sempre fazia o trajeto ali ele falava assim não isso aqui é o seguinte é o lugar onde os soldados suíços se escondiam e se escondem até hoje ali dentro existe um refúgio então durante a guerra eles ficam abrigados dos fogos das artilharias inimigos há um lugar de proteção há um lugar de segurança eu não sei se você sabe disso a Suíça é um país que normalmente é neutro aliás ele tem sido neutro nas guerras tanto na primeira quanto na segunda guerra mundial ninguém se mete lá cada habitante em cada casa tem um fuzil olha que coisa cada habitante tem um fuzil homem não pode fugir do serviço militar ou você vai servir dois anos ou você vai servir a vida inteira e os homens servem dois anos ou então eles servem a vida inteira de que maneira eles a cada ano fazem uma reciclagem e todo mundo está pronto para se defender todo mundo as pontes até hoje são dinamitadas olha que coisa as pontes que dão acesso a Suíça é cheia de lagos as pontes que dão acesso às cidades são dinamitadas porque naquele tempo hoje tem helicóptero hoje tem míssil hoje você joga um míssil com uma bomba mas naquele tempo não tinha isso o que eles faziam dinamitavam as pontes para que se o inimigo viesse entrar eles explodiam as pontes e ficavam ali dentro separados impedindo dificultando o acesso do inimigo Deus ele tem uma maneira muito inteligente de ensinar a gente como que ele nos protege o salmista tinha que ser minha rocha um lugar onde eu me refugio me lembrei agora de outra obra Anne Frank ela e sua família são escondidas dentro de um refúgio na Holanda um refúgio que abrigava ela que era judia sua família contra a perseguição nazista aos judeus nosso Deus é o nosso refúgio ser minha rocha e refúgio uma fortaleza poderosa para me salvar sim tu és a minha rocha a minha fortaleza por amor do teu nome conduz-me e guia-me tira-me da armadilha que me prepararam pois tu és o meu refúgio a prisão de Alcatraz nos Estados Unidos antes de ser prisão era uma fortaleza e é interessante que transformaram a fortaleza numa prisão ela era chamada de a rocha sabia disso? se você procurar assim entra no Google depois diz assim prisão a rocha the rock é a prisão aonde ninguém escapou porque era um local que foi feito para ser de fato impossível de se invadir mas também ela se tornou impossível de se fugir o nosso Deus é um Deus que nos protege não dentro de uma prisão mas dentro de uma fortaleza que o inimigo não pode entrar existe um lugar salmo 91 esconderijo do altíssimo uma vez eu preguei o ano inteiro nesse salmo um ano inteiro eu preguei mais de 45 sermões só sobre salmo 91 se tornou um livro blindagem contra as trevas ele diz assim aquele que habita no esconderijo do altíssimo no abrigo do altíssimo e descansa a sombra do todo poderoso pode dizer ao senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com suas pernas e sob suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o terror da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta ao meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do altíssimo seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda o salmista ele ele declara a fé dele em Deus e antes dele falar dos seus inimigos ele fala justamente do seu Deus ele diz que Deus é altíssimo aquele que habita nos esconderes do altíssimo a sombra do todo poderoso descansará direi do Senhor é o meu Deus esses quatro nomes altíssimo é o Shaddai o todo poderoso Senhor e Deus são nomes pelo qual você invoca o nome do Senhor porque que ele está falando isso porque que ele está chamando Deus de sombra de refúgio de fortaleza porque existe um inimigo que vai se apresentar de múltiplas formas ele é capaz de se disfarçar de problemas naturais de problemas emocionais de problemas físicos e esse salmo ele tem pelo menos doze características é uma declaração de fé em tempos de perigo esse salmo é interessante que o autor que a gente não sabe quem é é um chamado salmo órfão porque tem os salmos de Davi os setenta e dois salmos de Davi os doze salmos de Asaf os onze salmos de Coré tem um salmo de Moisés mas ninguém sabe quem escreveu o salmo noventa e um ninguém sabe então quando você passa por um perigo é uma declaração que você profetiza com fé a respeito da proteção do teu Deus é um abrigo quando nós desafiamos a potência do mal é um refúgio contra aborrecimentos uma cobertura de perigos naturais ou provocados proteção contra inimigos que ferem sem ser visto eu não temerei a seta que voa de dia quem mandou eu não sei é a bala perdida eu não sei ela tem um endereço ela tem um destinatário mas não tem o remetente quem foi que mandou eu não sei é uma seta é um mal que me atingiu eu não sei o que foi quem foi que fez não sei é uma proteção e confiança contra qualquer tipo de ameaça mortal livramento contra vários ataques proteção contra tribulações e calamidades é uma proteção militar para ataques de todo e qualquer inimigo o Senhor é meu escudo e broquel sabe o que é um broquel quem escuda você sabe o que é na margem na fronteira dos castelos você vai ver umas guaritas levantadas levantadas e ali ficava um vigio um sentinela chamado também de atalaia então ele percebia a visão ele tinha uma visão de quem se aproximava antes de todo mundo então ele tocava o alarme a palavra alarme all army significa todas as armas todos all armas peguem as armas ele é aquele que grita e avisa o mal está vindo é por isso que Ezequiel fala quando a espada vier sobre a terra e o atalaia não avisar o sangue daquele povo vai ser responsável existe um crime propriamente militar é um crime de guerra é um crime de abandono de posto é um crime de deserção você vai para a corte marcial você é julgado na corte marcial porque você abandonou o posto aqui ele está dizendo o seguinte o senhor é meu sentinela o senhor é o meu atalaia o senhor me avisa antes olha a bíblia diz em Jonas capítulo 1 verso 2 ele diz Jonas levanta e vai para Nínive porque eu estou mandando eu estou mandando um juiz sobre aquela cidade vai lá e avisa olha como é que Deus ama um povo que nem é povo dele ah senhor você tem que morrer olha vai lá porque esse povo não sabe discernir a mão direita é da esquerda vai lá porque eu quero ter compaixão eu quero dar chance de arrependimento nosso Deus sempre avisa antes ele avisou Moisés eu vou destruir Sodoma e Gomorra ele avisou o povo de Israel cativo na Babilônia em Jeremias capítulo 29 ele diz ore pela cidade porque a tua prosperidade depende da prosperidade da cidade vocês não vão sair daqui tem gente que ganha um governo ganha um governador ganha um prefeito que é contra os princípios dele ele começa a orar para dar errado ele começa a torcer para dar errado gente isso não é coisa de crente não como diria o irmão Márcio Valadão que ele tem um canal engraçado no Instagram você não é crente não meu irmão vocês não são crente não eu fui numa igreja o pastor vamos orar pelos irmãos que estão sendo perseguidos pelo Talibã como assim a gente tem que orar por todo mundo não só pelos perseguidos cristãos mas orar para que a paz chegue naquele país para todas as pessoas porque o nosso Deus é um Deus de paz nosso Deus é um Deus que avisa ele é um sentinela o Senhor é como um escudo e broquel o Senhor me avisa é um lugar onde o caos não tem permissão de tocar é uma fortaleza intransponível nas dificuldades agora se eu tenho que entrar no abrigo do Altíssimo se eu preciso subir a Bíblia também diz quem subirá ao monte do Senhor quem estará no seu tabernáculo aquele que é limpo de mãos puro de coração não entrega sua alma a vaidade nem jura enganosamente este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação não é que Deus protege todo mundo eu nasci crescendo na doutrina uma doutrina pagã do anjo da guarda não porque tem um anjo da guarda não tem não querido a Bíblia diz que não existe anjo da guarda aliás anjo não protege todo mundo não protege eu sei que você está chocado agora mas a Bíblia diz que os anjos Hebreus capítulo 1 verso 14 são espíritos ministradores que servem aos que iam de herdar a salvação ponto quando aparece anjo na Bíblia quem tem a visão de anjo ele não fica de boa não ou ele puxa a espada para lutar como Josué puxou em Josué capítulo 5 ou então ele foge de medo ele cai ele cai no chão e fala meu Deus vou morrer porque eu tive uma visão porque o anjo carrega a glória de Deus a Bíblia não fala sobre anjo da guarda a Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem o temor do Senhor me leva para o abrigo do esconderijo do altíssimo o Salmo 91 verso 11 verso 12 citado inclusive por Satanás na tentação do deserto a Bíblia diz o Senhor dará ordem aos seus anjos a seu respeito é interessante como a gente distorce o que a Bíblia diz se andarem nos seus caminhos é gente que está contando com o favor de Deus com a ordem de Deus sobre os anjos e não anda nos caminhos do Senhor gente Deus manda anjo para quem livra quem está andando no caminho de Deus não é todo mundo não é um cheque em branco aí faz o que você quiser da tua vida que vai dar tudo certo não é isso a proteção de Deus existe existe mas para quem é quem visita Deus é quem habita quem mora no esconderijo do altíssimo quem que habita Senhor quem habitará no teu santuário quem poderá morar no teu santo monte aquilo que ele quer íntegro em sua conduta pratica o que é justo que de coração fala a verdade não usa a língua para difamar que nenhum mal faz a sua semelhante não lança calúnia contra o seu próximo que rejeita quem merece desprezo mas honra os que temem ao Senhor que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado que não empresta o seu dinheiro visando lucro nem aceita o seu bordo contra o inocente que assim procede nunca será abalado gente o caminho da felicidade da proteção existe e ele dá para a gente aqui nove motivos para você nunca ser abalado são nove razões pelas quais Deus fala assim não peraí não mexe nesses aqui não existe de fato gente uma uma proteção de Deus o Altíssimo é o meu protetor guarda-me como a menina do olho esconde-me debaixo da sombra das asas debaixo das tuas asas eu encontro o abrigo eu quero te ajuntar como uma galinha junto aos pintinhos debaixo da asa existe sombra existe por aqui a sombra naquele lugar desértico naquele lugar onde quase não chove onde a chuva é quase um milagre naqueles desertos do centro-sul e do sul de Israel gente eu lembro de uma vez que eu passei pela fronteira da Jordânia e vim subindo até chegar a uma cidade chamada Bethsaida não perdão nem Bethsaida nem Bethfajé eu já vou lembrar eu me lembro que é uma cidade conhecida da Bíblia você só vê deserto só vê deserto 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 aí alguém para assim pastor a gente pode parar pra tirar uma foto pode desce a vontade vamos parar o povo desce fica dois minutos fora não pastor não aguento vou voltar pro ar-condicionado vou voltar pra sombra que o ônibus faz oi gente um rápido intervalo você que ainda não é membro seja membro do canal pra nos abençoar dá um like compartilha e se você quer crescer em libertação em batalha espiritual vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha Deus te abençoe o nosso Deus tem sido meu auxílio Salmo 63 7 então a sombra das suas asas me alegrarei nem o sol vai te castigar o mal da temperatura do clima não te pega Deus me protege como sombra o Senhor é quem te guarda o Senhor é a sombra à tua direita vocês estão vendo aqui ou vocês não estão vendo não estão vendo não aqui tem uma sombra minha esse holofote está pegando em mim e está projetando uma sombra aqui essa minha sombra que está à minha esquerda imagine imagine que você está aqui à minha esquerda e quando você olha para a tua direita você vê uma sombra significa que você não está sozinho o Senhor é sombra à tua direita vocês entendem isso ele está dizendo assim eu estou caminhando do teu lado você não está experimentando essa vida sozinho a promessa de Jesus é eu não vos abandonarei eu não vos deixarei órfãos eis que estarei convosco todos os dias até o final até o fim dos séculos comecei com o pastor Getúlio ele estava conversando comigo sobre o ministério alfa e ômega o ministério que tem começo e fim que é o ministério de todos nós o nosso Deus está no começo quando a gente nasce o nosso Deus está no começo no final quando a gente morre lembro que fui pregar numa formatura de médicos aqui em Curitiba e foi a palavra que Deus me deu nós nascemos e morremos nas mãos dos médicos você nasce na enfermaria você nasce numa clínica você nasce no hospital você nasce nas mãos do médico e você morre também dentro das UTIs a gente é assim que tem acontecido mas no princípio e no fim Deus está lá eu sou o princípio e o fim eu sou o alfa e o ômega eu não vou te abandonar é isso que Deus fala para João em Apocalipse 1 não temas eu sou o primeiro e o derradeiro eu sou o Senhor eu sou aquele que esteve morto mas reviveu e vive para sempre nosso Deus é protetor isso é uma segurança que tira o meu medo tira o teu medo na própria palavra de Deus eu ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão para plantar os céus para fundar a terra e para dizer assim tu és o meu povo vai lá Isaías não tenha medo de fazer o que Deus mandou você fazer não tenha medo de ser o ministro que Deus mandou você fazer ser não tenha medo de fazer aquilo gente a gente experimenta assim momentos de pânico o que que é isso mas Deus ele está animando aqui Isaías o homem que vai morrer cerrado ao meio você sabia disso gente profeta na Bíblia não vive no palácio não profeta não vive no altar não profeta vive no calabouço tem muita gente dizendo se chamando de profeta e tendo vida de rei Jesus fala isso de João Batista o que for te ver no deserto uma cana quebrada gritando porque o verdadeiro profeta não vive nos palácios mas ele vive no deserto Elias foi pro deserto Eliseu viveu no deserto Elias inclusive foi alimentado por um corvo ele bebeu da água do rio Quirete até o rio secar foi ter que pedir socorro por uma pobre viúva que não tinha se não um pouco de punhado um punhado de farinha de azeite que Deus multiplicou Deus era com esse homem mas ele está falando existe um propósito pra você você não pode ter medo de executar o propósito porque nesse propósito a minha mão vai fazer uma sombra sobre você e fez a minha boca como uma espada aguda e a sombra da sua mão me cobriu pois me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava existe sim um esconderijo essa flecha pastor Marcos citou aqui o salmista diz os filhos são herança do Senhor são como flechas na mão do guerreiro o que é uma flecha é a mesma coisa que hoje é um projetil é a mesma coisa que é vocês chamam a gente não pode falar isso no ambiente militar pastor é uma bala sabe quando você tira o revólver quando você tira a pistola quando você pega o fuzil quando você pega a carabina e dá um tiro aquele tiro ele vai acertar um alvo a flecha é usada fica usando que a flecha é usada pra quê? pra atingir o inimigo é pra isso que ela foi feita e aqui ele está dizendo assim ele me fez como uma flecha limpa perfeita mas ele colocou na minha boca uma palavra de segurança uma espada quando o livro do apocalipse fala sobre a palavra de Deus quando o efese fala sobre a palavra de Deus quando o hebreus fala sobre a palavra de Deus diz a palavra de Deus é uma lâmina de dois gumes é uma espada de dois gumes a palavra quando fala de Jesus o livro do apocalipse é um livro lindo porque é um livro onde o cordeiro vence nos evangelhos de Mateus Marco, Lucas e João o cordeiro é humilhado como ovelha muda foi levado a seus tosqueadores e ele não abriu a sua boca pra que ele nos salvasse pela sua morte mas no livro do apocalipse gente pensa um Deus que não perde todos os inimigos de Deus no livro do apocalipse são humilhados todos os revoltados todos os rebeldes todos os contrários a Deus até a Babilônia gente a Babel que é levantada no capítulo 11 de Gênesis é a segunda cidade mais citada na Bíblia depois de Jerusalém é um sistema que é contrário a Deus aos princípios de Deus aí no final do capítulo 18 diz assim acabou caiu a grande Babilônia antro de demônios e de todo espírito imundo que enganava reis que bebeu do sangue da sua prostituição quando Deus volta ele fala assim ele vem como como um guerreiro com suas vestes brancas salpicadas de sangue e a espada sai da sua boca entenda que a palavra de Deus é de fato uma arma de guerra na qual você lança a proteção sobre a sua própria vida e é isso que Deus está falando para Isaías existe um refúgio no princípio da obediência e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando? quando ouvires a voz do Senhor teu Deus obedecer a Deus gente esse conceito tem que entrar na gente quando Deus ele chama a atenção do rei ele fala obedecer é melhor do que sacrificar obedecer é melhor do que a gordura de carneiros eu duvido duvido que você não tenha não sei que você seja vegano vegetariano tem um problema que não pode comer carne mas eu digo para você quando você parte uma picanha pode ser a picanha mais deliciosa do mundo mas aquela gordura da picanha ela é mais deliciosa do que a própria carne ele está falando sem obedecer é melhor do que a melhor churrascaria que você for é melhor do que um praibirib do que um entrecô é melhor eu tenho um amigo aqui a esposa dele que está aqui hoje com a gente ele trabalhou assim na direção de uma grande empresa de carne distribuidora de carne ele contou para mim assim ele levou para eu comer algumas algumas fatias de carnes deliciosas que você ficava ficaria o dia inteiro à beira da churrasqueira comendo ali mas Deus diz que obedecer é melhor do que o melhor sabor que você pode experimentar pensa assim no melhor sabor que você pode experimentar na vida então se você gosta de brigadeiro é brigadeiro se você gosta de pudim é pudim se você gosta daquele mousse de chocolate é aquilo ali obedecer é melhor do que qualquer tempero que você vai experimentar na sua vida é isso que ele está dizendo e quando você obedece nós fizemos aqui há pouco tempo atrás no seminário sangue nos umbrais se você participou quando a bênção a bênção te alcança você não precisa correr atrás da bênção ah vou correr atrás da bênção querido é só você obedecer porque a bênção te alcança obedece a Deus essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão a bênção te surpreende meu Deus você fica grato por quê? porque ela te alcança existe a alegria de Deus em nos proteger tu és o lugar que me escondo tu me preservas da angústia e tu me cercas com alegres cânticos alegres cantos de livramento eu fico imaginando esse salmo o Senhor me cerca com cânticos de livramento ele está anunciando uma proteção antes de qualquer tentativa de eu ser atingido é um salmo lindo porque Davi aqui ele está falando Senhor os meus inimigos me odeiam e eu não sei porquê me odeiam olha para mim as pessoas vão te odiar de graça vão vão ser antipáticas a você de graça tem gente que vai olhar para você e falar assim eu não vou com a cara dele mas tem gente que não vai com a tua cara não te conhece ainda quer te destruir e Deus fala eu sou aquele que te cerca com alegres cânticos de livramento existe uma segurança absoluta eu estou a vida eterna Jesus falando em João capítulo 10 elas jamais perecerão ninguém as poderá arrancar da minha mão meu pai que as deu para mim é maior do que todos ninguém as pode arrancar da mão do meu pai eu e o pai somos um eu vou aproveitar pastor Samuel vem aqui por favor eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui imagina que eu sou Jesus está bem só imaginar você nunca viu um Jesus careca sem barba mas imagina que eu sou Jesus vem cá e o pastor Samuel aqui é Deus olha para mim ele é Deus pai e eu sou Deus filho e esse controle aqui de laser é você Jesus está dizendo o seguinte eu te dou a vida eterna você é o controle ninguém pode arrebatar você da minha mão por quê? eu vou botar aqui agora bota sua mão em volta as duas mãos em volta na minha mão porque eu estou da mão do meu pai e da mão do meu pai ninguém pode tirar então você está escondido por Deus você está escondido pelo filho de Deus e ninguém pode tirar essa proteção de você você consegue entender isso? obrigado pastor então existe uma tem uma absoluta certeza e não tem a ver com aquilo com aquilo que eu sou porque se dependesse daquilo que eu sou eu jamais teria isso mais tem a ver com o sangue de Jesus na minha vida e na sua vida perfeito a gente não vai ser nunca nunca se você chegar à estatura do varão perfeito te prepara que Deus vai te levar vai te arrebatar você está pronto mas enquanto isso não acontece Deus vai o que? trabalhando na minha vida na sua vida o caráter de Jesus é só isso o que eu estou passando por isso? Deus está trabalhando o caráter dele na sua vida segurança só em Jesus disse-lhe Jesus eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que morra viverá e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente olha que pergunta você crê nisso? Deus está perguntando para Maria irmã de Marta diante do sepulcro do seu irmão Lázaro aquele que crê em mim pode ficar seguro pode ficar seguro ah pastor tem perguntas hoje o fulano que foi cremado o fulano que foi engolido pelo mar gente Apocalipse capítulo 1 diz assim a morte vai dar os seus mortos o inferno vai dar os seus mortos os oceanos darão de volta os seus mortos e todos nós vamos comparecer diante de Deus agora tem uma turma que fica desesperada e você lê em Ezequiel em Daniel no Apocalipse em Mateus capítulo 24 tem uma turma que fica feliz da vida e tem uma turma que quer se esconder em buracos tem uma turma que exulta é o grande dia do Senhor e outros dizem é o grande terrível dia do Senhor por quê? porque é a gente que coloca sua segurança em Deus e a gente que coloca sua segurança nas coisas Deus trabalhou muito na vida dos profetas muito na vida dos homens e mulheres de Deus eu tenho pregado aqui muito sobre Jacó eu gosto muito dele penso um camarada assim que eu acho ele muito engraçado é interessante que ele sai da casa do pai e da mãe ele pede para ele o quê? comida se o Senhor me abençoar me der comida se o Senhor me abençoar me der roupa me der riqueza eu dou o dízimo de tudo não é assim que ele sai? ele sai assim de Canaã aí ele fica 20 anos lá em Padarã quando ele volta sabe o que ele quer? paz tem uma hora na vida da gente que a gente já conquistou tudo aí a gente quer paz e paz só quem vai dar para a gente é Deus Jesus Deus Jesus diz eu vos dou a minha paz a minha paz eu não dou para você que nem o mundo dá a paz que eu dou para você ela excede o entendimento ela é incapaz de ser tirada com aquilo que a vida quer tirar da gente eu vou parar por aqui existe sim um local de proteção existe sim uma promessa de proteção existe sim um Deus de proteção existe sim um Deus que se alegra com com cânticos de livramento para a sua vida mas é necessário que você se esconda em Deus é necessário que você dê um passo em direção a Deus é necessário que você dê a tua vida para Deus é necessário que você confie no Senhor é necessário que você diga assim Deus só o Senhor pode me livrar quando a gente se humilha a ponto de dizer para Deus Deus o Senhor é a minha única resposta é a minha única esperança aí Deus se mostra a Deus é interessante como é que Deus cuida dos humilhados como é que Ele exalta os perdidos esse é o Deus que eu sirvo é o Deus que você serve então antes de você temer as pessoas eu temer aquilo que tem te perseguido tema o Senhor porque Ele é teu refúgio fortaleza e é socorro presente no tempo da agonia vamos ficar em pé em nome de Jesus o ministério de louvão vai cantar mais uma canção então feche seus olhos em nome de Jesus e eu quero desafiar você feche seus olhos nós estamos aqui reunidos toda quarta-feira às 20 horas e nós vamos começar uma série de estudos sobre milagres eu pelo menos uma vez por mês vou fazer aqui um culto de libertação no quarto a favel então traga assim os problemáticos pode trazer os aleijados os enfermos os sem esperança os aidéticos aqueles que estão com caroço com câncer você pode trazer os problemáticos os adoecidos de alma os perdidos os viciados os bêbados os drogados porque essa igreja aqui é do Senhor está na hora da igreja começar a experimentar milagres não apenas daquilo que a gente lê nas escrituras mas daquilo que o Espírito Santo vai fazer eu quero motivar você para que você traga mesmo seus impossíveis porque existe um Deus que ele é como as muralhas como os montes de Jerusalém como uma muralha de fogo em volta do seu povo amém coloca a mão no seu coração aliás se você hoje quer pedir Deus eu quero que o Senhor seja a minha proteção meu escudo presente no tempo da angonia coloca a tua mão no teu coração Deus e Pai querido nós saímos daqui absolutamente seguros Pai nós saímos daqui absolutamente certos de que ainda que os oceanos rujam ainda que os montes se abalem o Senhor é o nosso Deus o Senhor é a nossa proteção é a nossa rocha onde nós entramos estamos abrigados aonde o inimigo das nossas almas com seus tiros com seus tiros de fogo contra nós não podem nos atingir o Senhor é o nosso escudo Pai o Senhor é o nosso baluarte sou o nosso broquel Senhor sou é um sentinela de Israel tua palavra diz que o sentinela de Israel não dorme que não cochila o guarda de Israel Pai eu quero lançar sobre o teu povo aqui reunido essa palavra de escudo de fortaleza tira todo o medo Pai homens e mulheres aqui estão entregando suas inseguranças estão entregando suas ameaças agora no Senhor gente que está sendo perseguido na justiça gente que está sendo perseguida em casa perseguida por sua fé perseguida por um bando que ameaçou matar pessoas que estão sendo estão alimentadas Pai de medo tira o medo hoje Pai porque o teu amor lança fora todo medo coloca nos teus cílios as tuas armaduras faz eles sonharem faz os teus filhos terem visões onde o Senhor lança alegres cânticos de livramento em volta dos teus filhos que eles experimentem Pai os livramentos do Senhor que eles digam o Senhor é o mesmo ontem hoje será eternamente nós assim Pai clamamos ao Senhor e abençoamos o teu povo em nome de Jesus amém 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 você pode orar comigo diga assim Senhor meu Deus e meu Pai diga com vontade diga com fé diga Senhor meu Deus e meu Pai em nome de Jesus eu me abrigo no teu esconderijo hoje debaixo das tuas sombras eu encontro plena segurança eu em nome de Jesus declaro que toda ameaça eu concordo aqui no céu que toda perseguição contra a minha vida não tem valor porque o Senhor é o meu refúgio o Senhor é um lugar onde o mal não pode me atingir a minha casa é protegida por essa muralha de fogo e eu sou como a menina dos teus olhos em nome de Jesus Deus amém amém você pode dizer amém eu tenho dois avisos para te dar dia 19 de setembro você que não tem igreja ainda há tempo está ali pastor João Probst dá um tchau para a gente pastor olha para trás de camisa azul vou pedir para ele ficar mais um pouquinho ali em frente o desenho do bem-vindo à família BBR então dia 19 de setembro teremos batismo na igreja e dia 19 de setembro também teremos para você que não tem igreja nós vamos receber os novos membros para ficar debaixo da cobertura espiritual da nossa igreja nossa igreja não brinca de ser crente os pastores aqui oram por vocês se você quer ser membro da igreja a hora é agora procure nós estamos dando assim os últimos avisos para que você saiba disso próximo sábado amanhã quinta sexta sábado nós vamos ter um casamento coletivo pela manhã na igreja se você não é casado no altar você vai esperar para próximo vai procurar o pastor Marcos Marinho Fabiana e a Helda ministério de famílias da fé da nossa igreja pastor eu preciso casar e você vai experimentar uma festa linda que a igreja vai fazer para você mas no domingo pela manhã e no domingo à noite termos a presença de um pastor gente pensa um homem aleluiado não pastor meu casamento está bom então vem para ficar melhor ainda esse negócio de time que se ganha não se mexe é mentira mexe teu time está ganhando de 3 mexe mas mexe 6 eu tenho experimentado isso se o teu casamento vai mal venha se você quer casar venha se você não é casado venha Deus vai falar com você amém isso perdão desculpa esse sábado à noite também vai ter o pastor Ricardo amém tem mais algum aviso não levanta tua mão ó terminamos 21 e 30 rigorosamente que o amor de Deus do nosso Pai a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida em nome de Jesus amém quero chamar aqui irmã Marilene irmã Helda pastor Marcos Maurício pastor Igor se você precisar de uma oração agora ninguém vai fazer atendimento para você você pode ficar aqui ou senta no teu banco ou vem aqui à frente pastor Samuel também nós vamos orar por você se não vai na paz que Deus te abençoe em nome de Jesus amém fica com Deus gente até sábado aquela paz me chamá que Deus my